Acabou a espera, não dá pra adiar, dia de final de UEFA Champions League. É claro que você não perde nada na tela da EA Sports. Esse é o tal do futebol. Que dia final da UEFA Champions League ao vivo pra você ligado na EA Sports. Eu, Guga Vilani, tenho a honra, o prazer de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. Juntos vamos tabelar pra não deixar escapar nada do nosso microfone, nada da nossa lente. Sobra emoção num dia tão importante quanto hoje. É Paris Saint-Germain, Invincibles. Hoje é jogo pra todo mundo ficar ligado na frente da TV. A final da UEFA Champions League é um evento aguardado com muita ansiedade por todo mundo que ama o futebol. Paris Saint-Germain confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com o Rüdiger do meio da defesa. E ainda tem empate no comando do ataque. Caioba com toda essa dinheirama, não deve ser a última vez que o PSG chega à final da UEFA Champions League. Muito dinheiro em caixa, elenco de ponta e camisa cada vez mais pesada na Europa. A história do PSG na Champions League tem tudo pra ficar cada vez melhor, Vilani. E a bola rola. E a bola, vamos nessa pra conhecer o campeão europeu final, UEFA Champions League. A bola rola. Boa progressão do ataque. Kessier. Pra fora. Que vício. Fácil, viu demais. Ele expressiona uma saída de bola. Vem de carrinho. Na bomba, na moral, bomba. Vem Neymar no ataque. Botou muito na frente. Fica com o goleiro. Neymar em campo. Todo mundo na expectativa. Parou, parou. Volta aqui. Saiu antes, impedimento. Passou mal, a defesa retoma. E arrancada aqui em pé. Pega não, desce pro ataque. Jesus. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Vinaldo. Giordini, o Vinaldo. A posse da bola muda de lado. que se é com ela. Dá pra levantar na área. Neymar com ela. Manda pra trás, pode ser bom. E Mbappé. E Mbappé. E Mbappé. Foi dado o primeiro passo na decisão. 1 a 0,1 a 0, Caio. Ainda pode acontecer muita coisa nesse jogo. Mas o gol joga toda a pressão pro outro lado. Vale a pena a gente ver esse replay. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento pra trás. E a marcação tava forte em cima do Mbappé. Mas ele conseguiu proteger a bola e encontrar o espaço pra finalizar. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. 1 a 0. Já passou pelo marcador. Olha só pra empatar na tensão. A saca bloqueia. Glória, Glória. Recebe Jesus. Não deu pra abarcar. Abafa pra ficar com a bola. Foi lá no pé pra buscar. Tempo de reação perfeito. Dialou. Marco Verratti. Mbappé. Neymar. Neymar, cruzamento de GTS. Bola cruzada, mal cortada. Segue o ataque. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Tá na cara do gol. Gol! Pra empatar a decisão, Caio. Tudo igual no placar de novo, Vianney. Vamos ver quem tem mais iniciativa pra buscar esse título. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa tava desarrumada. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi aqui em Marroca. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. A jogada. A Тем... Bola, boa, boa boa. Vai enfiada. Boa bola enfiada É para desempatar, atenção Defendeu Donnarumma Messi Ashraf Hakimi Marco Verratti Verratti toca, mas toca mal Bola enfiada para correr Bola enfiada com açúcar e afeto Gol Para passar na frente do placar do jogo Vale a pena rever esse gol, Vilani A enfiada de bola na área foi perfeita E aí ficou fácil Dois contra um O goleiro ficou totalmente exposto Não tinha o que fazer Muita comemoração Ali no banco, Vilani Agora com a vantagem Fica mais tranquilo o jogo Reinício de partida O Paris Saint-Germain Atrás do placar Neymar 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 deixa a marcação sem pai Nem mãe É bater, recebe Defendeu uma balada viva Enfiada perigosa Quero ver Tem campo Vai conduzindo Tor Tocca, voo Alguém o goleiro para fazer a defesa O Invin O Invin Esposgan E escanteio Preferiu a bola curta Para mandar para o gol E a penalti E a penalti Que está ruim Sempre pode piorar É isso Se a bola entrar Complica muito o jogo A desvantagem pode aumentar Vai cobrar Para ampliar a vantagem Perdeu O goleiro A nave defende o pênalti Bola curta Pode ser ensaiada Segue buscando um espaço O placar mostra 2 a 1 até aqui E o árbitro encerra a primeira etapa Intervalo de jogo Temos um vencedor parcial Dentro de campo A bola rolou E o jogo foi equilibrado Caio Jogo legal de assistir Pegado Eu espero que se mantenha assim Também para o segundo tempo Com muita emoção E chances para os dois lados A EA Sports Transmite a partir de agora Segundo tempo Grande final O Equipo Champions League E disputa Gabriel Jesus partiu Para o ataque Henrique Fora Passou perto Quase 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 Para ampliar o placar do jogo Caio E fez o certo Sentiu a brecha E arriscou Marco Verratti Marquinhos Mbappé É jogo de paciência Eles vão tocando Estudando a defesa Para achar a brecha Vai conduzindo para o ataque Deram a bobeada Perdem a bola do ataque Marquinhos Mbappé O PSG gira Na frente da área Buscando o espaço Trabalha com paciência Gol De empate Tudo em mal Final eletrizante Caio O jogo promete Filane Os dois times Vão com tudo Para cima Vamos ver a repetição Da jogada Olha que lindo Passe do Messi E a marcação Estava forte Em cima de um apê Mas ele conseguiu Proteger a bola E encontrar o espaço Para finalizar E aí a gente vê A irritação do treinador Vendo o time Levar o gol de empate Filane O que é o tal do futebol O que é o tal do futebol Que reação Placar empatado Que jogo Desce para o ataque Desarpa o perigo Desarpa o perigo Na área de defesa Saiu bem Pega a bola Sem problema Os números Os números da posse de bola Confirmam que a gente Está vendo no jogo Filane Tem um equilíbrio claro E isso está contribuindo Para o nível do espetáculo Os dois times Estão criando chances Buscando o desempate Tomara que continue assim Até o final Porta o passe Dentro da área Vão encaixando Contra-ataque É agora Faz Gol Para meter Fogo no jogo Importantíssimo Para desempatar A decisão Da UFA Team PG E agora O adversário Vai se lançar Com tudo para frente Em busca do empate O jogo vai ficar Ainda mais tenso Muita comemoração Ali no banco Filane Agora com a vantagem Fica mais tranquilo O jogo Re início de partida O Paris Saint-Germain Atrás do placar Messi Olha o PSG Entupar o ataque Atenção Bateu Na trave Está viva Atenção Por pouco Essa bola Não bate na trave Entra e empata O jogo Filane Dá para entender A frustração Mas não pode Parar de tentar Vem a alteração Da etapa final Estão atrás Querem a reação Vamos ver Neymar Carvajal Neymar O PSG gira Na frente da área Buscando o espaço Trabalha com paciência De bem-pé Dá para encaixar O contra-ataque Querem ver Impedimento Do Gabriel Jesus O jogo está parado Tem alteração Segundo tempo Atrás do placar Não tem outro jeito Coloca o time Para frente Para buscar a reação O Diga Neymar O PSG Vai puxando O ataque Passe Vai para fora Na tentativa Do cabeceio Caio E acabou saindo Por detalhe Filane Belo cabeceio Caio Olha bem Nessa aí O que ele é Bola no Antony Ele porta para dentro Olha Gol Gol Olha aí o gol de novo O terceiro do dia Vai levar a bola do jogo Para casa Depois desse hat-trick Recomeça o jogo 4 a 2 Acompanha Quarta bola Bola em profundidade Corta a defesa na área Bola cruza Liga de fundo É tiro de meta Marquinhos Marquinhos No mano a mano Para fazer Salva O goleiro Ficou no mano a mano Não se intimidou Que defesa Foi essa Caio Defesaça Se posicionou bem E teve ótimo tempo De reação Vem o escanteio curto Dá para bater Defendeu o goleiro A queimar roupa O que é isso? A finalização Foi de muito perto Filane Defesa de puro reflexo Bateu curtinho Ali mesmo no canto Vem na batida Que ponte sensacional De cinema Linda defesa O árbitro indica 3 minutos mais De Maria Subiu a bandeira Não consegui ver No primeiro momento Impedimento apertadinho O passe saiu atrasado E ele acabou ficando impedido Por muito pouco Filane O bandeira estava atento No lance Gabriel Jesus Tem falta marcada Contra o PSG O árbitro chega Avisa Na próxima É para cartão Não pode reclamar Filane Outro árbitro Já teria dado Cartão nesse lance É falta Falta Perigosíssima Mergulha para defender Por uma defesa Escanteio Mais um Não perca Conta Aumenta a pressão Estava ligado o goleiro Filane Bem posicionado E pegou essa falta Preferiu bater curto Por ali Corta Vai para cima Vai pelo meio Acabou Final Final da UEFA Champions League Temos o campeão Da Europa Caio A sensação Que passa pelo jogador Numa hora dessa É indescritível É um momento De felicidade De satisfação Com o próprio trabalho Só dá para imaginar A alegria Desses atletas Agora Filane Foi uma grande final Para valorizar Ainda mais O grande jogo Linda festa Olha quanta alegria Sorrisos rasgados A caminho Da tão desejada Taça da UEFA Champions League E nessa hora Sempre acaba passando Um filme na cabeça Do jogador Filane Com todas as dificuldades Até chegar O grande momento Ao troféu A conquista Tem muito O que comemorar E chegou a hora Subiu A taça da UEFA Champions League Que alegria Que momento Para a eternidade A torcida vai a loucura Com a rapaziada Levando a taça Para eles Que imagem Caio Que imagem Eles lutaram juntos Para conseguir esse título Da UEFA Champions League Dilane É uma conquista histórica E a torcida Tem uma parcela Enorme Nesse título Toda rapaziada Para a foto Flashes 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 Eles são os campeões Da Copa É o momento De descontração De celebração Tem que festejar mesmo E a torcida E a torcida E a torcida E a torcida Nós gostaríamos de perguntar algumas perguntas sobre o jogo. Obrigado. Obrigado.